Música Bem-vindos a mais Ficado para a Especial No programa de hoje eu vou falar sobre o Asa Noturna, volume 8 Scott Lobdell e o Fabiano Incieza nos roteiros Embora aqui tem as edições 50 e 56 Da mensal do personagem E a primeira, embora tenha só um arco A primeira história é do Benjamin Percy Nos roteiros, ele faz uma transição de personagem Eu vou explicar um pouco melhor E Batman Detective Comics, Peter Tomasi Fazendo o primeiro volume desse encadernado Que tem as edições 994 a 999 Que até então era uma revista mensal aqui no Brasil A Panini passou por reformulação ano passado Aumentando o preço das revistas Cancelando algumas Detective Comics foi uma das que foi cancelada Um pouco mais pra frente, né? Dessa modificação que ela fez E aí lançou esse encadernado Em um segundo já Que é o especial da milésima edição Que foi comemorativo nos Estados Unidos Como teve da Action Comics com o Superman ano passado Ou ano retrasado Ou ano retrasado Mas a Panini, assim, sacaneou demais Ela lançou o Detective Comics número 1000 A um preço, acho que é 60 e poucos reais Em capa dura Então Vocês não vão ver resenhas desse Detective Comics 1000 Eu não vou comprar essa revista A não ser que fique com 80% de desconto Eu encontre em alguma Em alguma banca perdida A 20 reais no máximo 20, 25 reais Que é o preço dessas edições Que a gente está comprando atualmente Porque 60 reais foi Foi sacanagem E sinceramente eu espero que não venda quase nada Mas enfim Essa foi uma decisão editorial deles Que eu Acho que foi um tiro no pé Eu acho que foi sacanagem demais Eu prefiro comprar Uma edição importada Que provavelmente é capaz de pagar a mesma coisa Um pouco mais até Prefiro até pagar um pouco mais Do que pagar esses 60, 64 reais Que eu acho muita sacanagem Mas enfim Eu estou aqui para falar sobre Asa Noturna E essa Detective Comics do Peter Tomasi Mas vamos começar com Asa Noturna Aqui a gente tem um arco O arco de história que se chama Terrores Noturnos E a capa da revista já mostra Que o Dick Grayson está numa situação bastante delicada Nas revistas mensais do Batman Ele está passando por várias coisas Como sempre está passando E às vezes Existem Problemas secundários Na revista Do Homem-Morcego Lá do Bruce Wayne Um deles foi o Dick Grayson levar um tiro na cabeça Ele quase que morre E aqui nessa edição É o personagem se recuperando A primeira edição inclusive Do Benjamin Percy Ela é Eu acho ela melhor Do que o resto do arco Embora o Lodbel e o Nicieza Não estão fazendo Não fizeram uma história ruim Mas a primeira edição Que vai mostrar essa Essa nova fase do personagem Os primeiros passos Dessa nova fase do personagem São bem Apresenta os elementos De uma forma bem interessante O Benjamin Percy é um autor Muito bom Aqui as primeiras páginas Para não mostrar muito Da história mais para frente Mas basicamente Ele perdeu a memória Dos últimos 15 anos Ele não lembra Que foi o Asa Noturna A última coisa assim Que ele tem uma lembrança forte Na verdade é da morte dos pais Que eram trapezistas Aquela história clássica E ao longo dessa revista A gente vê Como o Dick Grayson Que agora atende Pelo nome de Rick Ele Ele quer Sair dessa vida De super heróica Ele não Não se assume Como super herói Porque ele não é mais Ele abandona O manto do Asa Noturna Inclusive Taca fogo Na sua Bate caverna E suas roupas Acabam não queimando Por sorte Mas mesmo ele Teimando E não Continuar Sua vida heróica E não encontrar Sua memória Aqui aparece o Alfred A Bárbara Tentando trazer ele de volta Tentando trazer A memória dele De volta Mas ele tenta Ele sempre se nega A voltar Mas essa página Mostra que ele Ainda tem Um certo senso De justiça Ele não quer Que algumas coisas Erradas aconteçam E a memória muscular dele Basicamente Transforma ele Num herói Mesmo que a mente Não acompanhe É bem É bem legal Essa forma Como o Benjamin Percy Apresenta Em paralelo A gente vê Um caso Do Batman E do Robin Quando o Dick Grayson Ainda era Robin Contra O espantalho Tem determinado momento A gente percebe Que o Dick Grayson Ele nunca teve medo E isso incomoda muito O espantalho E é justamente ele Que vai ser o vilão Desse arco Vindo Para a cidade De Blood Raven Para tentar Para tentar Tocar a vida Tentar tocar Suas maldades Suas manipulações De medo Nas pessoas E até Até que ele Encontra Esse seu Antigo rival Aqui É a base Do Dick Grayson Momentos antes De ele queimar Botar fogo em tudo Aquela clássica Roupa As roupas Os uniformes Em exposição E tal Quando ele Taca fogo em tudo Vai embora Abandona Quer virar um taxista Essas roupas Acabam não sendo Queimadas E quem salva tudo É um policial Que resolve assumir O manto Do Asa Noturna É interessante Como a relação Do Dick Grayson Do Asa Noturna Com a cidade De Blood Raven É completamente diferente Do Batman Com Gotham O Batman Com Gotham Ele é A representação Do medo Então Tanto vilões Quanto policiais Quanto a população De certa forma Tem medo do Batman O Asa Noturna Não O Asa Noturna É um personagem Que É uma pessoa Que as pessoas gostam É uma pessoa Que mesmo sendo Vigilante Sendo legal A força policial Sente saudade Desse Super herói Que parece que desapareceu Não sabe se ele morreu O que aconteceu com ele Bem O policial Resolve assumir o manto Para agir Da forma Que ele sabe Como o policial Ele não pode agir E junto Como ele tinha Outros uniformes Ele dá para Outros colegas De Colegas de trabalho Dele Que vão assumir Outras Identidades Do Asa Noturna No fim vai ser O Asa Noturna H Asa Noturna X Asa Noturna Y Eles nem tem Tempo para Para dar um nome Diferente Para cada um deles Mas eles começam A agir como vigilantes Na cidade Em determinado momento O Dick Grayson Acaba Ou o Rick Grayson Ele acaba Se envolvendo Com esses Novos Asa Noturnas E a história Se desenvolve Contra O Espantalho É uma história legal Eu acho que O Benjamin Percy O Lodba O Nicieza Eles fizeram um trabalho Bem interessante De transição Que vai durar Pelo menos Mais duas edições Com esses dois autores A frente do personagem Depois Quem assume É o Dan Jurgens Mas isso é algo Que vai ficar Para um próximo Encadernado Gostei Acho que vale a pena Quem gosta Do Asa Noturna Vai achar Bem interessante Esse Esse novo personagem Esse novo Dick Grayson Ainda com toda A pegada de ação Que o personagem Sempre proporcionou Gostei Do novo Asa Noturna E Detective Comics Também foi legal Aqui como eu disse É o Peter Tomasi Nos roteiros A gente encontra Um Batman Olha só Essa arte Do Dougie Monk A gente encontra Um Batman Enfrentando Ou investigando Tem uma pegada Bem investigativa Diferente do que A gente vem acompanhando No Batman Mesmo na revista mensal Dele E ele está Investigando A morte De duas pessoas Que se vestem São dois corpos Que estão Iguais Os pais dele Quando eles Quando eles foram mortos Mesma roupa Mesmo Local Onde a bala foi Onde Os pais dele Levaram bala Na cabeça Existe uma pérola Dentro Da garganta Deles Que vai se desenvolver Num roteiro Que na verdade É um enredo De homenagem A toda a trajetória Do Batman Mostrando Outros vilões Mostrando Pessoas Que foram Responsáveis Para Transformar ele Em quem ele é A gente tem O Robin Aparece Aparece O Alfred O Gordon A Leslie Mas Outros personagens Mais que foram Responsáveis Pelo treinamento Dele Ele vai atrás Aquele francês Está Escondido No meio De uma caverna Lá em Paris As montanhas De Paektussan Onde ele treinou Artes marciais Bem São várias Tem até Esse cara Faz muito tempo Que ele não aparece Eu acho que eu vi ele Em uma história só Que é um professor Que ele teve Um professor escapista Na verdade Foi professor também Do Senhor Milagre E A medida que ele vai Tentando Encontrar Quem Está por trás Dessa morte Dessas pessoas E outras pessoas Outros amigos dele Que estão sendo Pegos No fogo cruzado A gente vai ver Um desenvolvimento De um enredo Que na verdade Realmente É uma homenagem É uma É uma preparação Para essa edição Detective Comics Número Mil Passando por vários Aqui Olha só A gente tem o Eitrigan Inclusive Que a medida que A história vai se desenvolvendo O Batman O Bruce Wayne É quebrado Cada vez mais Ele tem que superar Essas adversidades Que estão colocadas Na frente Para investigar E evitar que Outras Outras mortes Ocorram Eu estou fugindo Completamente Do que está acontecendo Para não dar spoiler Mas são Algumas surpresas E que para algumas pessoas Talvez possa ser anticlimático Um fim anticlimático Mas eu encaro Essa edição Como uma homenagem Como uma preparação Talvez uma coisa Até que Você possa colocar Fora Da cronologia Do personagem Embora ela faça parte Mas é Um presente Que o Peter Tomaz Está dando Para as Mil edições Que o Batman Teve Desde que ele foi criado Eu queria falar Só sobre essas duas edições Estou tentando me policiar Para não falar demais Essa aqui foi Detective Comics Número 1 Mas a noturna No volume número 8 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Presto No Facebook Tudo aquilo que eu sempre falo Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio E a gente conversa Em todas as redes sociais Tem a Amazon Que eu sempre esqueço De falar Mas esses encadernados Eu acho que nem tem Na Amazon O encadernado Detective Comics Número 1000 Tem na Amazon Mas ele está caro demais Então se vocês forem comprar Ok Compra pelo link Me ajuda Mas se não forem Eu não aconselho Que seja uma compra Que a compra seja feita Pelo menos Enquanto não estiver Em mega promoção Porque eu acho que a Panini Pisou Pisou na bola feio Com essa Com essa decisão Mas enfim É isso Vou parar de chorar aqui E espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrilhos